Música Esse é o depósito, o compartimento para que você tenha que você coloque o café torrado, né, para fazer o processo de morragem. Aqui a gente tem a regulagem da granometria do pó, de 0 a 9, onde você regula ali a granometria, né, do pó ali que você deseja fazer a morragem. Esta alavanca, você limpa o compartimento da câmera aqui, a hora que você termina o processo de morragem, você limpa, que elimina todo o resíduo do pó que ficou ali parado. E finalmente, neste compartimento, você tira ali o resíduo ali, que ficou parado ali embaixo, para você fazer o descarte, tirar e limpar a máquina. Música Música Legenda Adriana Zanotto